O Superior Tribunal de Justiça homologou decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, sediado em Portugal, que condenou o Flamengo a pagar custas de arbitragem. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro acionou o Tribunal Arbitral do Desporto para resolver uma divergência com o Clube de Regatas do Flamengo sobre a exploração de espaços de publicidade nos Jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 2017. A Federação venceu a disputa arbitral e o clube foi condenado a pagar as custas do processo. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, o Flamengo alegou falta de requisitos para a homologação da decisão arbitral estrangeira, com base nos princípios da soberania nacional, da ordem pública e da jurisdição. O Ministério Público Federal, entretanto, ofereceu o parecer favorável ao deferimento do pedido homologatório. Ao deferir o pedido de homologação da sentença estrangeira, o ministro Benedito Gonçalves observou que o pedido foi instruído com a Convenção de Arbitragem e com a Sentença Arbitral Estrangeira em Língua Portuguesa, sendo incontroverso que o clube foi citado de forma regular. Além disso, o ministro concluiu que não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e não há também evidência de que a sentença arbitral tenha sido proferida fora dos limites da Convenção.